Ôh, Mara, eu não achei nenhum isqueiro lá em cima. Eu achei nenhum isqueiro lá em cima. E nenhuma camiseta boa pra jogar no fogo. Por que você pediu um isqueiro, então você já tá com fogo? Mano, você tá interno aqui. A gente dá 30 minutos pra acender isso aqui e as pessoas podem pegar. Já acendeu, já pegou fogo. Tá pegando fogo. Minha cara ainda tá aqui. Então, então vamos pegar. Oh, minha vida. Viado. Chegou. Tomou uma pegada. Tá bom, então. Tomou, ué? Tudo bem, né? Você quer uma também? Não. Tô de boa. Bem tranquilo. Acho que a picanha podia ficar em cima da mesa. A gente tá passeando a carne. Deixa ela tranquilo. Entendeu? Vamos começar a cortar a carninha? Eu acho que eu prefiro não falar nada às vezes. Porque se eu falar é pior. É bom ficar quieto às vezes. É, é muito bom ficar quieto. Mas, ó. Paguei um pouco. Peguei um bom jeito de água porque não é frio aqui. Óh. Óh. Mara. Mara, pensando mais que todo mundo. As pessoas que vêm, Mara. Ah, o quê? Uma duas só a mais, né? Não sei. Peraí. Escutaram? Não. Acho que alguém chegou. Escuta aí. Eu tenho certeza que alguém chegou. Vem. As primeiras pessoas chegaram. E a casa é nem minha. Eu tô recepcionando, né? Mais nada. Óh, gente. Vocês batem na porta e vai por aí. Qual que é da fita? É, por quê? Você demorou, né, cara? Vem de câmera lenta? Não, não é que eu vim de câmera lenta. Eu já tava aqui dentro, né? Ah, de Deus. Não, no churrasco a gente vai, mas... Beleza? Bom? Bom. Fiquei sabendo de um otário aí que tá pagando tudo de graça, mas vai vir aqui. E aí, meu patrocinador? Salve, bebê. Quem que é o Beça que tá pagando tudo de graça? Prazer, otário. Oh, oh, oh. Que gentil. É o meu patrocínio, né? É o patrocínio. Ele que é o famoso ali de patrocínio. Ele pode entrar aí, tem bebida, tem carne, pão de alho, tem tudo, tá ligado? Exatamente. Pra quem não tá ligado, esses aqui são amigos meus, que não aparecem muito em vídeo, mas eu tô gravando, então vocês sabem que é amigo pessoal. É, exatamente. Live pode aparecer. Já apareceu em live, em CS. Pra quem não vê lá o canal de Corta das Anelas, eu faço like todo dia que eu joguei no CS. Então eles saem comigo lá todo dia. Eu acho que vocês já devem ter visto eles em algum lugar. Vem, chegou o humor e o fonético. Eles já chegaram falando. Eu fiquei sabendo que é um trouxa. Apagamos de fácil. O viado vai acabar, viado. Vai acabar, viado. Foi mal, pera, pera, pera. Nossa. Isso aqui eu preciso mostrar. A gente tem um ator rifle entre mim. Ai, caralho. Vem. Lembrando, isso aqui é os rastros que apenas afirma. Dormiram comigo? Dormiram com você? Como assim, mano? Dormiram com você? Ironia. Ironia. Porque eles não cumprimentaram o Mário, o Mário é dentro da casa. Eu cumprimentei. Ahhhh. Tá bom. Corta! Eu não tô entendendo nada. A questão é, e o Pix? Nada ainda? Ó, sempre tem dinheiro aqui, ó. Quem? Quem tá portando? Nada. Aqui, ó. Lá, lá. Tem que pagar. Amanhã eu mando. É? Amanhã? Tem dia 30 de novembro no ano que vem. Quanto? 30 de novembro. Por quê? Mas não tem dia 30? Tem. É por isso que ele vai pagar. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Quem chama tem que pagar, né? A casa é do Mara. Ah, então... Quem chamou por você? Fazer o Pix aí. Eu não dei argumentos de casa. Matauba. Ai, ai. Nossa senhora. Calma. Foguinho? Parabéns, Mara. Parabéns. Você tá evoluindo, cara. Ô, Mara. Onde tem Matauba pra eu pegar aqui? Matauba? Vocês arrumam aí. É que vocês não viram. Não é o rolo que deu, mano. Era pra ter mais gente. Tipo assim... Por que que não veio? Aí a Muniz tava aí. Daí... Ela... Ela se trancou no meio comigo. Daí ela pensou que aconteceu alguma coisa. Não aconteceu. Nossa senhora. Você tá achando que eu faria alguma coisa? Não, não acho. Então... Ela é gentil, pelo amor de Deus. Exatamente. Como é que é santo? Eu sou santo. Exatamente. Olha só o batalho aí. Nossa. Hoje... Hoje a cara tirou o dia pra matar uma rapinha. Primeira apicanhada... E aí o resumo de tudo foi feito. No final... É... Não rolou nada e ela ficou meio brava pelo fato de... Vocês não fizeram nada com ele? Não. É porque, mano, na moral... Eu não quero confundir as coisas, sabe? Eu quero... Vivo com calma, hein? Então... Ei, mas você percebeu alguém que tá namorando aqui nessa rota? Hã? Alguém que tá namorando aqui nessa rota? Quem? Você tá namorando? Ah... Perguntou, cara. Ah... Parabéns! Finalmente! Quanto tempo já? Ah... Vai bater três meses, mano. Mentira! Três meses de pura mentira? De verdade. É verdade. Tá. Beleza. A pergunta é... A um dos homens novos que chegaram sabem acender... Faz o quê? O dono da casa. É que o dono da casa... Ele tá 30 minutos! Tá acesa já! Não fique falando bosta não, porque nós já acendeu a fuga. Não tá bom, não vou falar nada, então. Já foi tal batada na cara, vamos ver. Rafa, vem! Mano, você já tá batendo demais, não, Rafinha? Rafinha, vem cá. Deixa eu trocar ideia com você. Eu vou lhe fora trocar ideia de homem. Eu falei que era... Fala isso. Filho. Vem cá. Criança por um lado. Vou até fechar a porta pra ninguém escutar. Eu mandei no grupo Londrion, que é um grupo de amigos nossos. Aham. Eles tão gritando lá dentro, é coisa de idiota, né? É. Você sabe que meu grupo é todo mundo assim. Todo meio da ideia. Então, tipo assim, nesse grupo tem bastante minas. Ah! Eu gostei. Então, tipo assim, já que a... Não precisa falar nada. Não tá dando muita moral. Aham. Eu acho que a gente pode tentar, né? Te dar a bola pra frente. Porque, Rafa, entende uma coisa. Sabe o que eu vejo em você? Fala. Eu vejo os anelos em você. Eu juro que eu te... Eu me enxergo muito na sua idade. Não, tipo assim, a sua idade hoje eu me enxergo muito quando eu tinha a minha idade. Tá. Tá ligado? Mas você conseguia, né? Mas calma, eu também não cheguei assim na moral toda. Ah, então quer dizer... Mentira, eu já cheguei sim. Não, mas você ainda tem uma solução. Uhum. Você ainda é consertável o caso. Entendeu? Ah, a gente não tá ficando legal. Rafinha, você vai herdar todo o meu legado. Tipo, todo o meu legado. Tá. Porque agora eu tô maior, eu tô cuidando de outras coisas. Eu tô, graças a Deus, com investimentos. Então, não tô com muita cabeça mais pra ficar... Ai, tá patrão, rapaz. Tô ficando, tô ficando, graças a Deus. Então, tipo assim, eu não tô muito mais com cabeça pras festas e pra ficar toda hora assim, sabe? Essa vida de gastação, luxo, né? Aham. Então... Então vai deixar aqui. Eu vou deixar no seu peito. Tá bom, mas você tem que me ensinar. Eu vou te ensinar. Beleza. E, mano, se esse vídeo bater 30 mil likes, eu vou fazer um vídeo que provavelmente eu vou gastar uma nota. Mas, irmão, vai ser o seu vídeo. O meu vídeo? O seu vídeo. Tá. Então, se vocês querem ver o Rafinha seguindo o meu legado, é 30 mil likes. Eu quero 30 mil likes. Porque 30 mil likes, mano, vai dar muito ibope. E além disso, irmão, eu vou te ensinar a viver. Tá. 30 mil likes. Eu vou tirar uma semana de folga de todos os meus trampos, menos o YouTube, obviamente, porque eu vou estar gravando. De tudo que eu faço off do YouTube, só pra te ensinar a viver. Tá. Pra te ensinar a viver. Comecei a gostar desse papo. Entendeu? Aham. Agora bora voltar lá pra dentro. Tá. Tá bom? Vai indo lá que eu já vou. Finge que isso não aconteceu. É. Finge que não aconteceu. Não falei nada com você. Tá? Vem. Eu falo sério, mano. Esse moleque, ele é de ouro. Ele tem um coração que, mano, eu não sei nem explicar. E eu me enxergo muito. Eu nele. Sabe? Eu vejo muito... Hã? Eu já tô indo, já. Você pode ficar de boa, tá? Você pode ficar tranquilo aí. Vai ajudar? Óbvio que eu vou ajudar. Você é homem de ajudar? É óbvio que eu sou. Você é homem de mandar o picles? Não. Não, né? Eu sou um pequeno moleque. É um pequeno moleque, né? Então vai ajudar. Não, eu vou ajudar. Ah, não. Cara, eu não vou pagar nada e pelo menos ajudar. Então pelo menos ajudar. Você vai ajudar. E... Cara... Eu acho que... Eu tenho que ensinar tudo o que eu sei pra uma pessoa. E é pra ele que eu vou passar meus legados. Vem. A meta já foi dada. Agora eu vou voltar lá pra ajudar esse bando de marmanjo que não consegue fazer uma carne. A carninha pronta. É de perreco. Bora comer? Gote, né? Gote. Gotezinho. Acho que já dá pra tirar carninha e os pãozinhos. O GK sem mulher parece que tá mais solto, né? É, né? Parece que ele tá um pouco mais feliz. Isso. Vamos dar um solto aqui, ó. Tá barato, cara. É que a mulher dele vai passar um pau. Ele tá triste. Ele tá triste. Ele tá feliz. Olha! Olha! Ah, viado! Nossa! Nossa, viado! Mano! É só eu fazer uma boa que o cara derruba a picanha inteira no carvão, mano. Parece que é combinado, mano. É sério. Minha vida é um filme da Netflix. É que o cabaço do Rafa tava aqui só olhando ver a minha casa. Oh! A culpa veio em mim! É toda sua. Rapinha quietinho. Não dá pra pegar assim. Não. É animal, viado! Nossa! Não! É sério. Vocês, tipo, foram muito... Não, mas deixa ele. Que ele acha que vai fazer chifrasco. Depois a gente vai ver isso. A gente vai ver isso. A gente vai ver aqui. Tá pesado. Você tá maromba. Força o bíceps. Isso aí, Mara. Já vai forçando aí. Oh, ia! Que isso, pai? Tá na academia? Mas não era eu que tava falando. Nossa senhora. Meu, joga a faca pra tábua a falar. Meu... GK, cuidado. Agora vai pegar a salva. Pô, gente. Eu acho que o tempero especial da carne de hoje vai ser um pouquinho de carvão. Salve. O carvão tá aqui. Pera aí. Chega mais gente. Chega. Vocês chamaram mais alguém? Eu acho que todo mundo veio, porque no grupo ninguém mais falou ok além de vocês dois. Então... É porque todo mundo que ia vir mandou um ok no grupo, tá ligado? Por isso que a gente teve a conta de quanto que ia comprar de carne. Nossa senhora, Mara. Chegou mais gente. Essa hora que a carne tá pronta, pelo amor de Deus, né? Derek! O que que você tá falando aqui, meu amigo? Como é que você tá? Tá bem? Oxe. O que que foi, velho? Nada. É que... Eu não esperava ver você aqui. Oxe. Vocês mandaram a mensagem no grupo? Não, a gente mandou. Só que você não mandou ok que você ia vir. É que você falou que você tinha casamento. É, mas... Consegui dar uma enrolada lá e falei que ia vir aqui. Ah, tá. Não, é que eu tava... E aí, Rafinha? É o Rafinha. Vem cá. Vem cá, Rafinha. Vem cá, Rafinha. Coisa boa. É que... Acho que cancelou hoje, não é? É, pode ter cancelado e... Ah, tá aí. Dá uma grande fã, não é. Vocês estão me deixando te chamar pras coisas e tu tá chamando ela? A grande fã? É. Não, é que ela já tava. Ela falou que ela podia, daí ela veio, ela foi com a gente e... E a gente só tá tentando evitar aquele limão que vocês dois... É. Ah, tá aí. E por isso vocês vão chamar ela, não vai me chamar? Não, não é isso. É por causa que você falou que você não tinha casamento. Aí a gente falou, pô, ela também não vai fazer nada aí pros dois não se encontrarem. Não dá B.O. A gente chamou ela. Entendeu? Não. Não entendi. Rafinha sabe explicar melhor que eu. Não. Não, mano. É que assim, tipo... Ela tá aqui com a gente todo dia e tal. Todo dia eu tô aqui com vocês, não ela. Tá. Não, a gente também não tá escolhendo você aqui. Então, assim... É meio complicado. É. E aí eu não tenho como te expulsar aqui a casa da minha, então... Pode entrar. Não, eu não ia te expulsar se fosse a minha. É que... Eu ia tentar conversar pra deixar um clima menos, de paz, mas aí não vai dar dano. Mano, é só vocês ficarem de boa, cada um nas suas, né? Eu acho que vocês estão bem tranquilos. O pessoal vai entrar só um pouquinho em choque, talvez, mas... Isso aí é de boa, né? Eita pera... Mano, eu só tô longe de perreco, pelo amor de Deus. Ei, você não tinha compromisso? Caralho! Boa! É... E aí ele falou que ele tinha compromisso, mas... Tá bem? Bom... Engraçado, foi só saber que ele estava aqui que o compromisso foi embora, né? Pode entrar, não. As pessoas aqui... Quem? Todas as pessoas? Todas, né? Vou me respeitar. Tá faltando gente! Tá faltando gente ali, ó! Meu irmão me respeita. 别endo com quem me respeita. Ih! Desculpa! A carne tá boa, né? É, a gente tá fazendo antivássico. Tá gostoso? Não, oi. Eu vou até sentar. Não tô entendendo. Aqui, ó. Vou pegar mais. Você não tem dinheiro? Bora, José Henrique, milionário. Eu dei um Pix. Eu não paro. Gente, eu acho que tá tranquilo. Eu não preciso de Pix, não. Essa eu faço a boa. Não. Só pra me lidar o clima, né? É, porque... Eu depender de quem? Você manda. Você vai mandar. Você não tem opção. Eu duvido você não mandar. Eu duvido você não mandar. 50 anos você vai mandar o Pix. Mas 50 anos é mais do que ele vai mandar. Exato, essa aposta. Não, como é que você viu o grupo? Eu esqueci de comer corta, mano. Computador. Computador. Bacana, né? O iPad não entra no bolso, pô. É, é isso aí. Todo mundo tá com no bolso, né? E aí, tá bom? É dois dedão, cinco. Eu corto em dois esse aqui. É... Eu corto uma palma na carne. Mano... O que era pra ser maravilhoso aí? Ô, tá no ponto. E aí, o que você tá fazendo? Tá na minha casa. De boa? Não, tava de boa. Tava conversando lá com o povo. Tinha pessoa na sua casa? E a gente não ficou sabendo. Menina ou menina? Não, uns amigos. Mas amiga minha? Amiga? Amiga? Ah, tá. É... Já foi superada, né? Eu acho. Que bom, né? Que ele já faleceu. Que mesmo? Ô, Thay, você come a carne assim? Tá bom já pra você, Thay. Não, você comeu assim, né? Ô, GK. Sacar o passado, cara. Não tá nenhum bom aqui, não. Na hora de brincadeira, não. É... Ô, GK, então vamos continuar aqui. É, eu tô cortando a cara. Que bom que vocês, né? Tão bem um com o outro, tipo... Amigos pelo menos. Eu tô ótima, só assim. Ô, vocês viram que tem piscina aí? É, né, mãe? Tem que ficar mandando mensagem, né? Ixi. Quer mostrar o que eu mostro? Mostra aí, mostrar. Mostra aí. Vai. A gente tá junto. É o seguinte. Ué, eu tava ficando brigando aqui. Os dois na sala, agora. Você acha que eu quero ir pra sala com ele? Agora e eu vou estar lá também. A gente vai trocar uma ideia pra todo mundo. Todo mundo, vocês dois. Tá? Vai. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Não. Não, não tá dando. Não, não tá dando. Sem pix. Sem pix. Tá. Por que que ele tá aqui? Ele viu no grupo. Ele também tá no grupo. Tá, é o seguinte. Os dois sentam aqui. Eu vou só passar uma palavrinha rápida. Com vocês. Vocês vão sentar uma de ponta? De preferência, mas não de mais uma. Então tá bom. Bach. Eu vou sentar aqui e eu vou passar uma visão pra vocês. Terapia de casal. Não. Não é uma terapia. É só um papo reto mesmo. É melhor vocês pararem de farpar o que esteja acontecendo no clima. Porque a gente tá todo mundo numa vibe gostosa de amigo. Tá todo mundo curtindo churrasco. Tá bom? É... E eu não quero ficar dividido entre uma e o outro. Então... Se vocês não vão tá junto ou não vão seguir a vida junto. Eu acho que vocês pelo menos tem que ter a maturidade. Ficarem de boa. Eu tava... No mesmo lugar. Ele começou a cutucar. Nunca me cumprimentou. A educação vem da onde? A educação com você não tem, né? No caso. Gente... É sem farpar. Tá bom? É só ele ficar contando pra ele. Porque ela... Ela é de um jeito aqui na frente de todo mundo. Mas só que né? Fica mandando mensagem. Eu não fico mandando mensagem. Toca nenhuma. Se toca, meu filho. Você tá achando que eu preciso mandar mensagem pra você. Os outros que vêm me mandar mensagem. Coitado. Ô, gente. Eu acho que é bom pelo menos então, já que vocês não conseguem conversar... Fica sem conversar. É, fica sem conversar. É, fica sem conversar. Vocês ficam tranquilos, tá? A gente pode conversar sobre isso outro dia. Eu só quero que hoje seja um dia de paz. Que a gente consiga viver tranquilo entre amigos. Ah, mano. Sinceramente. Tô cansado disso, véi. Já... Já deu o que tinha que dar. Então vai embora? É, acho melhor coisa que eu vou fazer, véi. Vem embora. Mãe, tu acabou de chegar. Mano. Prefiro falar pra vocês anelos e pros moleques. Pra você muito mais. Pusar nela. Chegou pros anelos agora. Ah, é, véi. Você aí? Chamaram ela? Não me avisaram, mano? Mas a gente mandou no grupo e tá todo mundo aqui. Ah, tá bom. Mas vocês vão falar pra mim, galera. Tá, eu vou agora. Fala aí, meu pai. Eu vou conversar com ele. Por quê? Você sabe o jeito que é dramático. Oh, dramático. Muito. Oh, Derek. Não, não. As coisas não são resolvidas assim. Ah, não. Eu sei que vocês não tão num clima bom e numa maturidade pra ficarem no mesmo ambiente junto. Não, não é assim que funciona as anelos coisas. Eu sei que não é, mas vocês têm que ficar numa boa. Hum. Se vocês não tão juntos hoje... Acabou. Sim. Acabou. Então vocês têm que parar de ir, ó. Farpar um ao outro com alfinetada, espada, escudo. Entendeu? Só fiquem de boa. Não. Não. Fica aí, mano. Fica pra casa. Bem. Não, vou sair, não. Por quê? Vai voltar com as mulheres de imaginário, assim? Olha quem fala, né, o... Ô, gente. Ah, tá bom. Desculpa. Não vão brigar entre a gente. Eles sabem que entre a gente a gente não briga. A gente tem combinado. Então... Eu não vou te obrigar a ficar aqui, se você não quiser. Não. Fechou. Só fica de boa. Tá? Fechou. Isso. Falou. Fica tranquilinho, fica bem. Pensa na vida. Falou. Falou, mano. Vai ao pé. Você vai ao pé? Vou. Em qual é a carona? Quem ofereceu a carona? Foi o dono do carro ou foi o passageiro? Então você não vai oferecer carona para o nosso amigo. O Pix canta? Pede o Uber, depois eu te pago. Mano, já voltou. Não, já voltou. Não, pede o Uber, na moral. Eu preciso fazer a carne lá. A carne tá queimando. Vocês deixaram de carne chasqueira, vocês são loucos. Ele já derrubou a carne no carvão. Isso aí é mentira. Mentira? Ah, é? O vídeo prova que não encostou no carvão. Bota a replay aqui, então. O vídeo prova que não encostou no carvão. Ele virou a grelha. É. E não é ponto. Falou, Derek. Mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu só cheguei e falei para eles ficarem numa boa para eles conseguirem ter a maturidade para ficar no mesmo movimento. Só que eles não conseguem, mano. Eu acho que um ainda não supera o outro. Ah, é. Sabe o que eu acho? Os dois se gostam ainda. Eles não querem admitir um com o outro. Porque ninguém quer abaixar a cabeça. Isso é uma briga de ego. Dos dois. Dos dois partes. Ninguém quer abaixar a cabeça e falar que um ainda gosta do outro. Então eles querem ficar entre si e se farpando. E não vai acabar em nada isso. Tá ligado? Eles vão ter que abrir o olho sozinho. Por isso que eu não falei para o Tarek ficar aí. Porque se ele fica aí ia ficar pior da situação. É. Ele já ia quebrar o quê? Exatamente. Eu acho que é melhor ele perceber sozinho. Ele está achando que a gente está trocando ele. Mas a gente não está, mano. Exato. A gente está de consciência limpa. Pega um pouco mal a gente aqui com a ex dele, né? Mano. Ela é nossa amiga. Ela é nossa amiga. Eu não posso excluir ela porque ela namorava o Tarek. Tá ligado? Eu não posso ir com o seu nesse nível. O Tarek é amigo nosso, mas ela também é. Pô, vou dar uma acendida nessa banda. Fechou. Então eu só acho que eles têm que ficar mais tranquilos com tudo. E a gente tem que voltar lá para a churrasqueira. Tarekzinho. Tarekzinho.